Música Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Educação em Pauta e no programa de hoje eu já tenho entrevistado aqui na nossa bancada Osdine Damasio, jornalista e coordenador geral da Feira de Livros e Quadrinhos de Natal conhecido popularmente como a Flick e vem falar sobre essa feira que acabou de acontecer aqui em Natal seja bem-vindo Osdine, é bom tê-lo aqui para conversar sobre esse momento importante já entrou no calendário da cidade já, já, é um prazer estar aqui em Educação em Pauta fazer um retrospectivo do que foi a Flick um evento que terminou no domingo, dia 15 uma edição bastante, eu acho que superou todas as nossas expectativas em termos de público, de visitação, de programação cultural foi um evento muito bom, muito bom cansativo, mas muito bom ainda é bastante satisfeito com os meus resultados ainda estão trabalhando? já, já, porque com o evento, muitas vezes quem não conhece, não, o evento são quatro dias não, nós passamos o ano todinho trabalhando o evento vem projeto, vem tentar aprovação depois você tenta conseguir patrocínio montar uma programação às vezes, traz algum escritor de fora é o ano todo trabalhando, o ano todo são várias agendas, né? essa foi a nona edição, né? queria saber como é que surgiu essa feira em que ambiente ele foi pensado? a Flick, ela surgiu o que? porque nós da oficina da notícia nós trabalhamos em promovemos duas bienais do livro aqui em Natal com um pessoal que era uma equipe, um pessoal que era parceiro nosso aí, de repente, esse pessoal teve que se ausentar de Natal e Bienal realmente é um evento muito difícil de fazer porque é um evento muito caro e, infelizmente, Natal ainda não tem, assim, bons patrocinadores temos bons patrocinadores mas não temos muitos patrocinadores então a gente resolveu, começou fazendo uma experiência vamos tentar fazer a feira de Mossoró a feira do livro de Mossoró aí nós fizemos a feira do livro de Mossoró vai agora, ela vai acontecer no final de outubro início de novembro vai para a 15ª edição quando Mossoró começou a se consolidar então vamos fazer uma feira de livro em Natal aí decidimos fazer não só uma feira de livro como também uma feira de livro de quadrinhos porque Natal tem um público, uma galera muito jovem que curta muito quadrinhos, sabe? então o evento se consolidou se consolidou ele vem crescendo em termos de público de expositor mas é evento cultural nós temos aqui no Rio Grande do Norte temos duas leis de incentivo à cultura é a lei estadual, Câmara Cascudo e temos a lei municipal de Jaume Amaranhão mas falta ainda uma consciência do empresariado do Rio Grande do Norte em patrocinar eventos muito embora o governo estimule por exemplo, porque a lei estadual o empresário que investia na lei estadual ele ao invés de pagar ICMS ao governo do estado ele aplica parte do dinheiro que paga ICMS em eventos culturais não só a feira de livro quanto também show, lançamento de livros, revistas e a lei de Jaume Amaranhão que é do município o empresariado ao invés de pagar ISS ao município ele pode, parte desse ISS investir em projetos culturais mas como eu disse são poucos gente que tem essa visão de apostar em cultura apostar em cultura a nível de estado quem é que patrocina hoje a nível de estado? nós temos o maior patrocinador ali a nível de estado é a COZERN que investe quase 2 milhões em projetos culturais no município nós temos a Arena das Dunas temos a Unimed e algumas empresas ali de menor porte alguns hotéis que ainda patrocina patrocina na lei municipal a Petrobras lá atrás já apoiou muito aqui não vai nem uma crítica a Petrobras não mas a Petrobras reduziu muito o apoio a projetos investimento em projetos a Oi que tem a estrutura montada aqui a Natal que já apoiou inclusive algumas feiras de Natal de Mossoró outros festivais já também foi parceira né? é já foi parceira e hoje também não está mais apoiando praticamente nada sabe? tem investimento muito no sul e no sudeste e aqui no nordeste mais alguns projetos na Bahia e Ceará e um pouquinho de Pernambuco mas aqui no estado praticamente deixou pouquíssimos projetos que são aprovados essas parcerias né? eu lembro que em 2014 também teve parceria da Embaixada da Espanha né? no Brasil ah foi foi nós fizemos nessa época nós realizávamos a feira junto com a Cientec e nós conseguimos com a Embaixada da Espanha que eles trouxessem uma uma expulsão de quadrinhos foi um sucesso sabe? foi uma coisa assim grande, 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 grande e naquela época quer dizer quer dizer eu acho que o evento o evento hoje mesmo com poucos patrocinadores eu acho não tenho certeza que ele está maior do que naquela época em termos de visitação de público cresceu muito a Flick mas naquela época você vê como nós fizemos esse projeto da com a Embaixada da Espanha com a Embaixada foi da Espanha foi da Espanha foi da Espanha a Embaixada da Espanha trouxemos Maurício de Sousa eu não lembro se foi no mesmo ano mas numa das Flicks que nós fizemos na Universidade nós conseguimos trazer Maurício de Sousa foi um sucesso estrondoso sabe? ele se apresentou ali na Praça Cívica até que não gosto desse nome mas é aquele como se chamam de no anfiteatro da Universidade foi um evento muito bom mesmo a Flick se transformou dentro do calendário da Cientec todos esses anos foi na Cientec ou não? não, não nós fizemos ela tem nove anos eu acho que nós fizemos uns quatro anos fizemos uns quatro a cinco anos lá depois fizemos na Cidade da Criança fizemos dois ou três anos fizemos um lá na UERN na Zona Norte porque é uma área a Zona Norte ainda é uma região tem poucos eventos culturais foi muito, muito, muito bom muito bom o encontro lá aí nós estamos no segundo ano na Arena das Dunas que eu acho que aí foi nós acertamos muito porque às vezes as pessoas dizem não, eu não vou às vezes na UERN eu não vou porque é distante eu não tenho não tenho carro aí quer dizer a Arena das Dunas a Arena está lá no coração da cidade quem não tem carro pode de repente tem uns ali por dentro de Moaz passam em frente a Arena das Dunas os homens que passam pela Salgado do Filho passam em frente a Arena das Dunas ali é o corredor realmente é o corredor né e outra que é bom até falar para os telespectadores do programa Educação em Pauta que outra coisa que também fez com que o evento crescesse muito é porque nós temos o cheque livre o vale livre o que é isso o governo do estado todo ano ele destina um milhão de reais para a feira do livro de Natal e de Mossoró aqui Natal foram aplicados este ano 530 mil vai ficar lá 400 e pouco para a feira de Mossoró como é que funciona é claro esse dinheiro ele é repassado para as escolas são cerca de 200 escolas aqui da Grande Natal também de outros municípios do interior do estado então os alunos vão com os professores com os diretores não vão todos os alunos é claro mas caravanas que vêm de ônibus e eles vão visitar a feira e comprar livros para equipar as bibliotecas das escolas estaduais esse negócio começou eu lembro foi no governo de Vilma de Faria no governo de Rosalba ela não não implantou o cheque livro que a gente lamentou muito no governo de Robson ele retomou e agora no atual governo nós batemos a porta do secretário de educação professor Getúlio Marques foi aqui foi do Instituto Federal conversamos com a governadora Fata Bezerra ela foi muito receptiva que ela sempre tem é uma pessoa muito envolvida com cultura e retomou o cheque livro e estamos aí inclusive teve na abertura no dia 12 ela foi para a abertura se comprometeu a continuar investindo apoiando a feira o professor Getúlio que é também muito comprometido com a educação disse vai investir mais nas feiras de livro e nossa expectativa terminou a não edição vai começar a trabalhar a décima edição 10 anos hoje falou da parte do governo existe uma lei municipal de 6.751 de 22 de dezembro de 2017 que inclusive fala sobre os eventos que contribuem para a nossa cultura na área da literatura e cita a FLIC que ocorre em outubro como a proposta de incentivar a leitura e o acesso aos livros a FLIC aglutina a literatura e os quadrinhos como instrumento de formação cultural está dentro da lei municipal ou seja como é que o senhor se sente esse evento está dentro da própria eu acho que já faz parte do calendário se você for para a feira de Mossoró que nós promovemos também já faz parte do calendário cultural cultural da cidade já do cultural da cidade já está aqui é incorporada a cultura a cultura de Natal a cultura de Natal porque se você for olhar bem aqui eu não quero fazer nenhuma crítica quem promoveu outros eventos mas a gente tem muito show mas eventos voltados para a leitura para o livro para incentivar a leitura nós temos a Feira Livro e Quadrinhos temos o Festival Literário de Natal que me parece que o ano passado não aconteceu porque a dificuldade financeira do município mas são poucos os eventos nessa área a FLIPIPA também é que também o ano passado não aconteceu acho que por falta de patrocínio e a gente tem conseguido sobreviver é sobreviver com muita dificuldade sabe o pessoal diz o que é que mais motiva vocês a fazerem esse evento nós trazemos sempre a gente trouxe escritores nomes nacionais nomes grandes de fora mas quando eu vejo a Arena da Reduna do caso da Arena da Reduna vem acontecendo nos judeus naquela arena ali as crianças chegando o evento estava de nove horas as famílias cheias de homens as crianças correndo abraçando o livro quer dizer e a gente pega crianças crianças que nunca teve nunca às vezes não teve acesso a leitura às vezes a própria família não incentiva a própria família esse ano foi assim foi assim o fungueiro humano porque nós temos uma programação muito embora o evento aconteça são quatro dias mas nós temos cerca de 100 horas de programação cultural o dia só tem 24 horas você funciona em nove da manhã às dez da noite mas é porque é paralelamente acontece lançamento de livro temos contação de histórias temos cordel temos cosplay temos robótica sabe e tudo isso acontecendo paralelamente temos vários auditórios sabe com minicursos com todos os outros lançando livros sabe já criou uma cultura no próprio natalense de frequentar já já porque nós temos nós temos também esse foi o maior legado nós temos o espaço do autor porque muitas vezes a pessoa quando quer lançar aqui um livro natal às vezes vai para uma livraria e as livrarias cobram muito caro para lançar um livro um livro muitos escritores já tem dificuldade e bancar-se o próprio livro muito embora as leis de incentivo patrocinem patrocinem a publicação de livros aí quando chega numa livraria dessa vai num shopping quer lançar o pessoal quer ficar com 60% do valor do livro é realmente inviável lá não quem quiser lançar livros nós lançamos quase mais acho que em torno dos 40 livros esse ano temos o espaço do autor as pessoas vão lá e lançam seus livros muitos deles colocam os livros na venda dos instantes por quê? porque para pegar o cheque livro e há um dado interessante que é bom falar para os espectadores do Educação em Pauta é que um milhão de reais 40% desse valor ele se destina a compra de livros de autores do Rio Grande do Norte é uma coisa que foi que a educação botou que eu acho muito importante por quê? porque movimenta a cadeia produtiva do livro porque ganha a gráfica ganha o escritor ganha o revisor ganha o ilustrador ganha a nossa história ganha a nossa história ganha a nossa história ganha a nossa história é isso um período onde o Enem não cobre a história local a gente tem eventos como esse a feira também se transformou na verdade em um dos principais eventos literários do Nordeste é a feira de quadrinhos nós temos muitas feiras grandes de quadrinhos no Sul e Sudeste a nossa é muito pequena ainda muito pequena e a gente não tem nem como crescer infelizmente a gente não tem nem como crescer mas a gente do Nordeste vai ter a maior do Nordeste maior do Nordeste a gente vai precisar fazer um intervalo e você de casa não sai daí já já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta até lá Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco a garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte Maurício comprou bebeu iogurte e jogou o pote no lixo seco aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa depois de usada a sacola foi para o lixo seco e junto com outras sacolas se transformou em mais uma garrafa pet você pode fazer o mesmo separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor repense reaja recicle uma iniciativa do instituto federal de educação ciência e tecnologia do rio grande do norte assim ele parece inofensivo mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer por isso todo cuidado é pouco para que o aedes aegypti não se prolifere aí vão algumas dicas verifique caixas reservatórios e depósitos de água eles devem permanecer limpos e lacrados deixe o terreno limpo de copos plásticos pneus sacos de lixo não parece mas eles podem ser criadouros do mosquito as calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas o acúmulo de água é um local ideal para o aedes aegypti coloque telas nas janelas da sua casa isso evita visitas indesejadas ao longo do dia ter bichinho em casa é bom mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente caso tenha alguma dúvida entre nesse site ou ligue para esse número é o seu canal de comunicação com o governo federal no IFRN todos os campos estão engajados na luta contra o aedes aegypti isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra cada um tem que cuidar da sua parte entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro é o IFRN na luta contra o aedes aegypti voltamos com o segundo bloco do programa educação em pauta e a gente continua a conversar com Agnui Damásio jornalista e coordenador geral da feira de livros e quadrinhos de natal mais conhecida como FLIC a gente estava falando sobre esse hábito que a feira ou seja são nove edições já criou hábito nas crianças mas em geral quem é o público alvo é a família escritores tem algum índice assim ou é muito é interessante porque o exemplo a feira geralmente a gente faz de quinta a domingo são quatro dias durante o dia há uma visitação muito grande das escolas públicas em função do vale livro é uma visitação maior quando é a noite o público é mais o público adulto é mais o público adulto adulto final de semana quer dizer os pais que estão envolvidos com trabalhos os alunos das escolas privadas que durante a semana tem aula a gente sente uma presença maior da família e outro dado importante que coincidentemente na feira do ano passado na FLIC de 2018 e agora na de 2020 é uma estrutura totalmente independente mas ela acontece paralela à Mostra Brasil que é uma feira muito muito grande que em 10 dias ela tem um público em torno de 80 90 mil pessoas não é exagero não é uma visitação muito grande então as pessoas que vão visitar a Mostra Brasil elas passam e enfrentam a feira do livro de quadrinho de Natal então a família aproveita já que eu vou visitar a Mostra que lá tem de tudo de artesanato de culinária de móveis de carro de tudo aproveita leva os filhos e aproveita e já participa também da feira participa também os dois eventos aproveita e tem uma programação tanto a curta e a Mostra Brasil e aproveita também e vai para a feira do livro participar de toda a nossa programação e a gente sente que esse ano nós fizemos antecedendo a feira nós fizemos algumas ações de marketing para divulgar a feira em algumas escolas privadas de Natal tivemos em alguns colégios como Marista tivemos no SEI de Mirassol tivemos no colégio de ciências aplicadas tivemos no colégio contemporâneo nós fomos muito bem recebidos por parte da direção desses colégios particulares mas nosso maior desafio é levar ainda mais o aluno da escola privada para a feira para a feira porque durante a semana eu estou dizendo que é impossível mas nós vamos tentar porque como eles já tem um calendário escolar aquela carga horário acho que é até meio difícil ele sair mas nós vamos para o próximo ano já estamos trabalhando na edição de 2020 10 anos da Flick conversar ver se eles botam dentro da programação curricular dele digamos tem uma aula quer fazer um experimento quer fazer alguma coisa levar esse aluno para visitar a feira do livro que hoje eles só vão mais com os pais mais do final de semana seria interessante que a ideia é muito sonhadora mas eu lembro muito bem na época da escola quando tinha o Gernes por exemplo tinha uma agenda das escolas particulares a gente tinha quem sabe uma feira de ciência que contemplasse todas as escolas particulares estivessem na sua agenda a mesma feira de ciência e a Flick no meio pois é a gente tem milhões de ideias mas é porque infelizmente você sabe que tudo tem custo e tudo tem um custo tem um custo você trazer nós valorizamos demais os escritores locais nós temos aqui a Flick a Flick teve grandes momentos a feira durante toda a feira assim aconteceu a partir das nove da manhã contação de história nós abrimos espaço para que o artista o escritor o ator participe sabe da feira mas nós tivemos dois grandes momentos foi no sábado no sábado nós abrimos com dois grandes nomes nacionais na quinta-feira foi Luciano Pontes que é um escritor pernambucano e André Neves que é um escritor conhecido ilustrador trabalha com o público que é fã juvenil é conhecido no Brasil como também no exterior foi na abertura na quinta-feira à noite e durante o dia da quinta foi programação cultural rolando o tempo todo na sexta nós fizemos também um bom debate à noite sobre o 100 anos de Oswaldo Lamartino historiador do sertão foi um debate ou seja teve uma homenagem uma homenagem a ele nós conseguimos reunir os jornalistas o Ordem Madruga e Vicente Sereiros que conhece muito bem a obra de Oswaldo Lamartino fizemos também na sexta-feira à noite um bate-papo sobre genealogia e literatura é um assunto que está muito em moda eu digo moda aqui no Rio Grande do Norte porque está muita gente tentando conseguir a cidadania portuguesa como também espanhola porque os judeus os serfardistas judeus que vieram de Portugal eles vieram para Pernambuco depois ocuparam o Rio Grande do Norte principalmente a região do Ciridó e tem muita pessoa já se especializando nessa área nessa área e muita gente já conseguindo a cidadania portuguesa e espanhola porque se fosse da genealogia no Ciridó a presença do judeu foi muito grande e muita gente é descendente do judeu e isso permite que ganhe a cidadania no sábado foi uma homenagem ao poeta Antônio de Francisco que é cordelista é escritor é conhecido no Brasil todo ele ocupa a academia brasileira de cordel a cadeira de patativa do açaré se substituir patativa do açaré na academia brasileira de cordel não é coisa fácil não então foi 70 Antônios em homenagem ao 70 ano dele que o Rio Grande do Norte vem comemorando desde o início do ano que o André Sade dele eu acho que é agora final de setembro outubro que ele completa realmente 70 anos e nós conseguimos trazer poetas mirins da região do Ciridó do Oeste do Agreste vários poetas mirins prestando uma homenagem a Antônio de Francisco foi assim o momento que faltou espaço a feira foi pequena para essa homenagem e no domingo nós encerramos com um concurso de cosplay cosplays são com aqui a galera inatual curti muito cosplay trouxemos também nessa parte de quadrinhos Chico que é o maior nome de quadrinhos do Brasil Chico Leite né ele mora aqui paraibano paraibano ele viu também com outros jovens da Paraíba ele esteve lá dando autófico a feira encerrava de 10 da noite era o pessoal querendo apagar a luz e ele dando autófico foi em outro dia também visitar a feira teve com a gente muito reconhecido internacionalmente o Chico Chico muito reconhecido Chico com K Chico com K muito conhecido então a Reticente tem procurado trazer nomes valorizar a cultura local os escritores no local e o pessoal tem sido assim muito os expositores muitos expositores daqui também tivemos expositores do Ceará que vem tivemos de Pernambuco a livraria tivemos também da Paraíba e valorizamos demais a prata da casa a prata da casa o senhor tem ideia de quantos livros foram lançados? não em termos de lançamento eu ia ter dado em torno de uns 40 a 50 livros 50 livros porque muitas vezes o pessoal prefere lançar no espaço do autor ou então tem alguns editores locais aqui que já publicam muitos livros de escritores locais aí eles lançam no próprio estando lá mesmo ele aproveita para a sessão de autógrafo tudo eu não lembro qual foi o ano mas teve um ano que teve também um momento importante dos jovens escribas os jovens é Carlos Fiali Fiali está com a gente lá todo dia Fiali sempre está presente com a gente na feira do livro de Natal como também na de Monsoró não sei se o senhor já citou alguns mas dentre esses nove anos quais grandes nomes o senhor poderia lembrar aí que participaram? Ave Maria deixa eu ver o que teve aqui com a gente a gente teve aqui Gabriel Pensador teve com a gente Caco Bar porque às vezes eu misturo a feira de Natal com a Monsoró mas como são duas feiras de livro vou dizer os nomes que já passaram é provável que alguns tenham passado por Natal outros por Monsoró e às vezes até nas duas como é o caso de Gabriel Pensador nós já trouxemos Caco Barcello já trouxemos Ariane Suassuna já trouxemos aquele que é que é cantor e também tem livro publicado do Gê do Havaí é o vocalista do Gê do Havaí também é o nome dele Cabelo Grande já teve eu lembro já do nome dele bom nome conhecido nacionalmente já teve com a gente Marta Medeiros também já teve com a gente assim nomes assim muitos nomes conhecidos assim nomes nacionais mesmo e dentro da organização como é feito quantas pessoas trabalham nessa organização olha trabalha muita gente trabalha muita gente não vou pedir para citar nome porque senão pode esquecer mas aí porque é interessante e é emprego que nós geramos porque a gente a pessoa que monta a pessoa que monta o montador está lá a pessoa que instala que coloca os ventiladores na circulação isso aí gera emprego as pessoas que vão lá monta monta lanchonete isso aí gera emprego também tem a pessoa da pipoca que está lá vendendo também a pipoca a pessoa da empadinha que está lá também com a gente gera muito emprego muito emprego também internamento nós temos uma equipe uma equipe permanente também e nós contratamos também quando a feira vai se aproximando algumas pessoas para fazer freelancer que freelancer trabalha com a gente aí eu digo sempre a pessoa que trabalha na oficina da notícia que serve o café é o motoboy que vai entregar um convite pega o projeto vai deixar na fundação Zé Augusto vai deixar na fundação capitania das atos vai entregar o convite as autoridades as pessoas que estão envolvidas é um envolvimento assim de muitas pessoas na feira mesmo eu acho que trabalhando lá você vê cada estando daquele ali trabalha com no mínimo no mínimo umas 6 a 8 pessoas dentro você botar 80 de 30 a 40 estandos trabalhando né trabalhando isso aí tudo aí gera emprego porque tem o cabo encanador o cabo que cuida do banheiro tem que ter o LX lá permanente tem uma bronca lá tem o cabo do som que monta toda a estrutura do som que está operando gera muito emprego muito emprego e eu nem vou perguntar mas imagina o número de publicações já com 9 anos né de autores que já passaram já já é você é você é você for botar aí é muita muita gente muita muita gente e para o senhor citou que acabou a feira agora e quais são os projetos para a próxima do ano que vem já tem alguma coisa que a gente pode passar não a gente quer a gente quer tentar fazer a maior feira porque 10 anos é um número bastante significativo consolida qualquer projeto é consolida o projeto já está já está consolidado vamos novamente bater as portas das empresas torcer para ver se o prefeito de Natal Álvaro Dias esteve visitando a gente no domingo se comprometeu porque você vê até hoje nós não tivemos eu lembro que na Bienal na Bienal do livro eu acho que a prefeira de Natal entrou com um valor muito muito insignificativo 20 ou 30 mil reais com um cheque livre que é um valor que eu não gosto nem de dizer e o prefeito Álvaro Dias esteve lá com a gente os expositores disse prefeito não se explica um evento desse aqui que reúne mais de 30 mil pessoas passam na fila do livro a prefeitura de Natal não está presente Mossoró Mossoró 15 anos Mossoró sempre em torno de 200 a 30 além do cheque livre do estado Mossoró sempre teve o cheque livre acho que 15 edições somente duas edições Mossoró ficou de fora mas Natal nunca teve presente com o cheque livre o prefeito Álvaro Dias foi muito receptivo disse não com certeza vamos trabalhar para que na edição de 2020 a prefeitura de Natal esteja presente porque a prefeitura já patrocina através da lei de Jaume Maranhão mas não se explica a prefeitura não está lá dentro com as escolas sabe porque a prefeitura já patrocina através da lei de Jaume Maranhão mas não está presente na feira e ele ficou encantado ele me disse só os dias não imaginaram que fossem essa multidão toda participasse da feira o evento é totalmente gratuito gratuito ninguém paga nada para entrar para entrar e uma programação que eu digo atende a família a criança de 3 anos o pessoal de livro lá tem livro tem livro de 50 centavos tem tem aquelas cartilhas de cordel custam 50 centavos tem livro de 5 de 10 de 15 de 20 de 30 que o preço médio de um livro aqui no Brasil é em torno de entre 30 e 40 reais tem alguns livros que são mais caros especializados mas o preço médio é esse lá tem livro também a feira tem preço para todas as idades e programação para todas as idades infelizmente o nosso programa terminou mas agradeço pela sua disponibilidade e vim aqui conversar um pouquinho sobre essa feira parabéns pela organização eu que agradeço a vocês vocês que fazem o programa de educação em pauta dar essa oportunidade porque é um programa que realmente tem mais tempo nós podemos fazer um roteiro de tudo e convidar já estamos trabalhando os 10 anos torcer para que em 2020 a gente faça uma flick bem melhor e que ela continue sobrevivendo é difícil fazer cultura não é só aqui em Natal não no país é muito difícil mas a gente está sobrevivendo torcendo para que façamos uma feira bem maior no próximo ano muito obrigado eu que agradeço o convite de vocês muito obrigado mais uma vez e agradeço também a sua presença telespectador que ficou até aqui acompanhando essa edição do programa educação em pauta e eu sempre faço convite para que no próximo sábado você possa sintonizar na telinha aqui da TV Câmara a partir das 10h30 com reprise do nosso programa também aos domingos no mesmo horário a gente se vê na semana que vem até lá até lá